Com este novo bug de XP Fortnite, você passará vários níveis rápido, então deixa o like aqui e se inscreva no canal para as melhores dicas de XP. Você precisa entrar na versão 220 da ilha usando este exato mesmo código no lobby normal e começando uma partida privada. Presta muita atenção que você não pode apertar em alguns botões nos quais passaremos perto, senão o truque não funciona. Assim que o jogo começar, vá na estrutura do meio do mapa. E lembre-se parceiro, se os vídeos do canal te ajudam, coloque o código na One para retribuir na loja de itens. Chegando lá, você precisa apertar em um novo botão secreto e não aperte em nenhum outro, senão o novo desaparece. É um pouco difícil de encontrar o mesmo, então use o vídeo como referência que encontrará o pixel perfeito. Ao interagir com o mesmo, será mandado para uma sala secreta, na qual não pode apertar no botão do centro da mesma. Em vez disso, tem que interagir com o segundo secreto como faço. Irmão, dá aquela fortalecida se inscrevendo no canal que estamos quase chegando em 60 mil brothers e aqui todos os vídeos te ajudam mesmo. Comenta aqui embaixo quanto ganhou com este bug, que o valor é diferente para cada pessoa.